Muito bem pessoal, ouvintes da CBN, agora espectadores também da CBN aqui nesse canal da internet. Chegamos ao final de mais um Oscar, pois é uma bela premiação, vocês sabem que eu como entusiasta do Oscar, eu sempre gosto da festa da premiação, gosto dos resultados, é evidente que tem sempre uma ou outra coisa que a gente fica um pouco triste, porque estava torcendo para um, ganha outro, é assim sempre que acontece e a gente já começa falando disso, porque por exemplo, na categoria de melhor ator coadjuvante, quem é que não estava torcendo para Sylvester Stallone? Sylvester Stallone que criou um personagem há 40 anos, que é o Rocky Balboa, e todo mundo achava que agora, 40 anos depois, ele pudesse ganhar um Oscar pelo mesmo personagem, porque aí já criaria um fato bem legal para a história da academia, mas isso não aconteceu. E quem acabou levando o prêmio principal foi o Mark Rylance, do filme Ponte dos Espiões. Não tenho a menor dúvida, e eu até falei aqui na CBN, torço para o Stallone, mas é uma questão assim, de empatia, de carinho pelo ator e pelo fato histórico, porque quem realmente mereceria levar foi quem levou, Mark Rylance, que sem dúvida alguma é um grande ator. O Stallone, por mais que a gente goste, está muito longe de ser um grande ator. Mas se tivesse levado, ia ser bem bacana para a história da academia. Bom, melhor, atriz coadjuvante, não temos nem muito o que discutir, Alicia Vikander pelo filme A Garota Dinamarquesa, merecidamente levou, porque as outras indicadas fizeram um ótimo trabalho, eu até torcia para Jennifer Jason Leigh, mas também por uma questão muito parecida com Sylvester Stallone, é uma atriz de sucesso lá dos anos 90, que foi redescoberta pelo Tarantino, e fez um ótimo trabalho no filme Os Oito Odiados. Mas Alicia Vikander, sem dúvida, merecedora desse prêmio do Oscar de atriz coadjuvante. Vamos falar então, já que estamos falando de atriz, melhor atriz principal, Brie Larson com o filme O Quarto de Jack. Gente, um filmaço, não é? E a Brie Larson carrega o filme nas costas, uma personagem com muita potência, com uma dramaticidade muito grande, porque imagina só, ela faz uma moça que é trancada dentro de um quarto, tal quarto de Jack, que virá a ser o filho dela, ela é violentada pelo homem que a colocou no cativeiro, esse menino cresce ali naquele quarto fechado, até um dia que ele vai sair e vai redescobrir o mundo com várias dificuldades para encarar esse novo mundo. A Brie Larson está ótima no filme, e mereceu porque as outras concorrentes aqui nesse caso realmente não fizeram muita força para superar. Cate Blanchett não está no seu melhor momento, Jennifer Lawrence fez o pior trabalho que ela conseguiu na vida com o Joy, apesar de ser uma jovem talentosa que já foi indicada e ganhadora de Oscar, Charlotte Humphlin, ótima atriz, mas um filme de 45 anos, que nos Estados Unidos não é um filme que pegou muito, e a Shorce Rona, boa atriz também, mas um filminho bem fraquinho, bem ruizinho, que é o Brooklyn, que não passa de uma novelinha, então sobrou para o quarto de Jack, a única realmente indicação de peso, tirando o roteiro, que acabou levando também, a Brie Larson mereceu então o prêmio de melhor atriz. e melhor ator principal, quem? Leonardo DiCaprio, não podia dar outra depois de tanto tempo, de várias indicações, de vários papéis importantes. Há muito tempo, se você pegar todos os cinco filmes, pelo menos cinco últimos filmes do Leonardo DiCaprio, todos são filmaços, todos os filmes em que ele fez o melhor trabalho possível e acabou não levando. Agora, com o regresso, finalmente, o Leonardo DiCaprio levou merecidamente esse prêmio. Uma pena que as piadinhas na internet agora acabam, porque acabou a piada. Ninguém mais vai ficar tirando um sarrinho do Leonardo DiCaprio na busca pelo tão sonhado Oscar. mas é claro que ele concorreu com gente muito boa. O meu voto também poderia ter sido para Brian Cranston, do filme Trumbo, mas esse era o ano do Leonardo DiCaprio. O que temos ainda para falar? Para a gente não deixar passar essa grande premiação. Rapidamente, melhor animação, ganhou divertidamente, que eu também falei aqui. É o filme que deveria levar, que tinha mais chances de levar. A gente tinha aí, para torcer o Menino e o Mundo, eu vivo brincando aqui na CBN, que eu sou crítico de cinema, eu não sou torcedor de cinema. Então, eu sempre fui muito sincero. O Menino e o Mundo já podia comemorar, deveria comemorar apenas a indicação, porque passar disso não iria. Uma mente, divertidamente, é uma animação extremamente inteligente, que trata de um assunto difícil, que é um mergulho no estudo das emoções, lá na cabecinha de uma menina, só que contando uma história difícil assim, a Disney e a Pixar, que assinam esse filme, conseguiram contar uma história na qual as crianças conseguem entender. E o filme do Ale Abreu, O Menino e o Mundo, não é um filme fácil, que cria metáforas ali um pouco complicadas, num desenho, numa textura um tanto difícil, que criança talvez saia do cinema sem entender a mensagem que o Ale Abreu queria passar. Portanto, divertidamente, mereceu o prêmio e levou. Temos melhor diretor, melhor diretor, Alejandro González Inharrito, pelo filme O Regresso. Todos os diretores muito bons, mas acho que sim, O Regresso é um filmaço, com uma direção impecável do Inharrito, que tem planos sequências de tirar o fôlego, e se mostra uma grande conquista do cinema latino-americano. Não do cinema latino-americano, porque O Regresso é um filme de Hollywood, mas de um diretor latino-americano. É a segunda vez consecutiva que o Inharrito ganha o prêmio. No ano passado, ele já tinha levado pelo Birdman outro filmaço. E agora, que Viva México, mais uma vez, Inharrito leva o prêmio. Causa uma certa estranheza, aliás, uma grande estranheza. Melhor diretor, pelo filme O Regresso. Melhor filme, O Regresso. Não, não ganhou. O Regresso não ganhou o prêmio principal de melhor filme, que acabou ficando para Spotlight, Segredos Revelados. Todo mundo fazia assim, Ô, Petro Ceri, você ficou surpreso com Spotlight, ganhar o Oscar? Não, não fiquei. Basta ler as notícias, abrir um jornal, que você vê casos de denúncias contra a Igreja Católica por conta da pedofilia que corre lá nos bastidores. E que, felizmente, são descobertas e acabam chegando na imprensa. É disso que trata Spotlight. Quer dizer, é um filme que está falando sobre uma realidade, atualidade. Então, para mim, não é surpresa nenhuma que esse filme tenha levado esse prêmio. E mais ainda, é uma grande resposta da Academia dar o prêmio para esse filme quando surgiu aí, quando as indicações foram anunciadas, toda uma questão de preconceito, de racismo no Oscar. Spike Lee falou um monte porque não tem atores negros e não sei o quê. Aqui é uma resposta política da Academia para falar, estamos de olho numa questão importante que é a pedofilia na Igreja Católica. vamos cuidar das nossas crianças. Foi o recado que os produtores do filme pediram ao Papa Francisco quando foram lá para receber o prêmio. Então, é uma mensagem política. A Academia tem, sim, esse pensamento. E, para finalizar, já que eu falei dessa coisa do preconceito, a melhor coisa desse ano, a abertura do Oscar e a condução da apresentação do Oscar pelo Chris Rock. Ator, negro, comediante, conhecido por ser um boca suja que fala muito palavrão, que fala o que pensa e deu um show. A abertura do cara fez calar a boca de toda a parcela da hipocrisia de Hollywood que fez essa campanha contra o suposto preconceito racial da Academia no Oscar. Duas coisas importantes que o Chris Rock falou. Primeiro, se a Academia tiver que premiar, todo ano, atores negros, eles vão ser obrigados a criar uma categoria especial. Categoria de melhor ator negro em filme de ação. Melhor atriz negra em uma comédia dramática. Só se for assim. Porque aí fica difícil, né? A gente sempre achar que tem que ter ator negro por uma questão de cotas. Não, não é assim que a coisa funciona. E segunda coisa interessante que o Chris Rock falou é justamente o tapa na cara daqueles que reclamaram. Jennifer Lopes, Will Smith, Jada Pinkett Smith e o próprio Spike Lee que levantou a bandeira. eles nem foram convidados. Vão fazer boicote com o Oscar? A gente só faz boicote se foi convidado. Eu não vou. Eu fui convidado, mas não vou. Mas eles sequer foram convidados. Gente, vamos parar com a choradeira. Não é verdade? Então, olha, palmas para o Chris Rock, palmas para a Academia, palmas para todos os vitoriosos e palmas também para os nossos ouvintes e espectadores aqui da CBN por terem acompanhado esse nosso especial do Oscar 2016. Até o ano que vem. Espero estar aqui novamente para a gente falar de bons filmes e todos os prêmios. Até mais. Tchau, tchau.